Boa noite pra você que mora nesse país em que o bolsonarismo e o agronegócio bandido não todo o agronegócio, a facção bandida do agronegócio usam, usam uma liderança indígena falsificada como desculpa pra promover a desordem na capital federal Por que que eu tô falando isso? Porque a desculpa desses terroristas pra atacarem a polícia federal e botarem fogo em carro e ônibus foi a prisão do Sererê O Sererê quem é? É uma liderança que se diz chavante, ele é chavante de origem Mas ele já esteve envolvido com tráfico de drogas e virou pastor E esta reportagem que tá na tela agora, você que nos acompanha, dá uma olhada Mostra que Sererê Chavante, que foi preso O Alexandre Moraes mandou prender essa liderança falsificada Ele é financiado pelo agronegócio Apareceu até o nome do fazendeiro paulista chamado Didi Pimenta, de Araçatuba E que tem propriedades em Mato Grosso E que financia esse indígena Que foi preso pela polícia federal Quando ele foi preso aí, não pode Prenderam a liderança indígena Aí, os arruaceiros terroristas foram pra polícia federal Atacaram a polícia federal e botaram fogo em tudo Tudo que vinha pela frente Bom, esse Sererê, ele é representativo da nação chavante? Não E nós já temos alguns depoimentos nesse sentido Vou trazer alguns aqui pra vocês Dividir aqui com vocês, importante Depoimento da turma lá de Mato Grosso, do chavante Então eu vou trazer aqui Compartilhar com vocês Um dos depoimentos que vem lá de Mato Grosso E que diz que esse chavante aí que foi preso O Sererê Não tem representatividade entre a nação chavante de Mato Grosso Hoje é 3 de dezembro de 2022 Gostaria de falar Em nome da comunidade de Maranhão Seda Na terra indígena Maranhão Seda Eu queria falar Que o pastor Sererê Que ele está usando Em nome da entnia chavante Aí eu queria dizer Eu quero manifesto Ele não é líder Ele não é cacique geral Ele não é o líder No estado de Mato Grosso Não pode fazer isso para usar Em nome da entnia Algumas estão manipulando lá Lá em Brasil que estão manifestando Isso é minoria Maioria Nós estamos aqui apoiando o presidente Lula Pare com isso Entre da entnia chavante que está divisão É minoria Minoria Maioria nós estamos apoiando No presidente Lula Aqui é Maranhão Seda O povo chavante de Maranhão Seda Está apoiando o presidente Lula É maioria Tem mais outra terra indígena Chavante está também maioria Alguns estão manifestando Lá em Brasília É minoria Quando que eles estão morando na cidade Não pode usar isso Isso foi queimado da etnia Em nome da etnia chavante Está errado A gente tem um outro vídeo De outras lideranças Falando lá também Diretamente de Mato Grosso Representante da terra indígena Para a bubura O líder do jovem chavante Campinápolis Eu quero mandar um recado Para o nosso Alexandre Moraes Que representa as eleições Aqui é o povo chavante Que sempre lutando Aos nossos direitos indígenas Então Eu falo Para o senhor Ao respeito da minha comunidade Do povo chavante Que nós Indígenas chavantes Voltamos a 100% Ao nosso Presidente eleito Lula A 4.800 940 Que nós votamos Então eu peço Ao senhor Não ouvir O falso profeta Acelerê Que vem lutando Falando Que representa A comunidade Do povo chavante Mas infelizmente Nós Da aldeia Que nós luta Que nós vivem Na nossa cultura Eu falo Para o senhor Eu nunca ouvi O pastor Acelerê Acelerê Ele vive na cidade Ele vive Como se fosse O pastor É isso Não é uma liderança indígena É um pastor É um pastor Que chamam de chavante Chamam de falso profeta De pastor E não de liderança Chavante De cacique Então essa situação Por causa dele Ou em nome dele Foi feita essa ação terrorista Em Brasília De cacique De cacique Legenda Adriana Zanotto